Música A Alerja homenageou com a medalha Tiradentes o procurador do estado do Rio, Rafael Sofiati. Ele ocupa a chefia do núcleo de direitos humanos da PGE e atua no grupo de trabalho da coordenação do sistema interamericano de direitos humanos. Estiveram presentes na cerimônia o procurador-geral do estado, Bruno Dubê, e a presidente da associação dos procuradores do estado do Rio, Adriana Bragança, que disseram se sentir representados por Sofiati. É um momento extremamente especial, são 23 anos de procuradoria-geral do estado, é uma honra poder receber a medalha Tiradentes, essa maior honraria do estado, é uma forma de coroar o meu trabalho. Eu me sinto muito honrado, muito prestigiado pela indicação e por receber essa medalha aqui nessa casa tão importante para o estado do Rio de Janeiro. A homenagem foi entregue pelo deputado Jair Bittencourt, que destacou contribuições do trabalho de Sofiati para o estado do Rio. O parlamentar ainda elogiou a sensibilidade do procurador ao lidar com casos complexos, como os de violações de direitos humanos. É uma pessoa dedicada, trabalhadora, simples e que contribui muito com o desenvolvimento do estado, fazendo seu trabalho de fiscalização, de averiguação dos procedimentos, mas sobretudo do entendimento que as coisas precisam caminhar. E se ele contribui com direitos humanos, talvez seja a maior contribuição que ele possa dar para todo o povo do estado do Rio de Janeiro. Música Música Música